Então, amores, como eu falei, eu vou compartilhar com vocês os meus favoritos do mês hoje. Porém, eu quero destacar que eu mudei de lugar. Estou gravando vídeo aqui na minha sala, estou naquela poltrona preta. Quem já viu o tour pela casa sabe do que eu estou falando. Estou nessa poltrona preta. Fica de fundo o meu jardim de inverno e do outro lado a cozinha. Então, está um pouquinho de cada coisa aparecendo aí para vocês. Espero que não fique muito poluído isolamente. Mas eu achei tão legal gravar com o meu jardim de inverno de fundo. Aí eu quis gravar assim, sabe? Também para ficar um pouco diferente, acho que eu ando gravando vídeo sempre nos meus amigos. nos mesmos lugares, que no caso é no quarto de casal, né? Não é nem no escritório que eu fiz propriamente para isso. Por conta do calor. No escritório não tem ar-condicionado, no quarto de casal tem. E aí eu costumo gravar lá dentro. Mas hoje deu uma refrescada e resolvi gravar aqui na sala mesmo. Espero que vocês gostem. Comenta aí se vocês gostaram de eu estar fazendo esse vídeo em um lugar diferente. Porque aí eu exploro mais lugares da casa, tem que achar lugares mais legais para gravar, tá? Confundir, porque eu sei que vocês amam quando eu mudo. Então, vamos focar no vídeo de hoje, que o tema é favoritos do mês. E eu trouxe as minhas coisas aqui para compartilhar com vocês. Algumas peças que eu venho gostando muito no quesito moda e beleza. Como vocês sabem, eu deixo foto aparecendo depois que eu falo tudo. Mas dessa vez eu vou fazer diferente também. O que eu vou fazer? Eu vou deixar aparecendo as fotinhas aqui do lado. Algumas fotinhas que eu estiver usando o item que eu vou mostrar aqui para vocês. Eu deixo aparecendo para vocês verem o porquê que é a minha favorita, tá bom? Então, vamos começar com os produtos e itens que não tem foto. Porque são produtos, né? No caso, eu esqueci meu caderninho. Porque eu sempre tenho uma lista mostrando lá uma categoria e um item daquela categoria. E eu já nem sei como que faz mais, porque eu perdi meu caderninho. Mas eu vou pegar ele. Só um minuto. Ok, pessoal. Achei meu caderninho. Tá aqui. E como eu falei para vocês, tem várias categorias. E cada categoria eu escolho o item para compartilhar com vocês que foi o meu favorito do mês. Porque, na verdade, às vezes eu não gosto só de uma única coisa. A gente gosta de muitas coisas, né? Eu sou uma pessoa que... Eu sou consumista, vocês sabem. Então, eu compro bastante novidade. Principalmente para compartilhar com vocês. E aí, essas novidades, querendo ou não, se tornam favoritas. E aí, eu começo a usar bastante. Porém, eu não compro um ou duas. Eu compro mais. E aí, eu quero mostrar tudo para vocês. Mas, calma. Eu vou me conter. Eu vou mostrar realmente o que eu mais gostei. E o que eu mais gostei, automaticamente, foi o que eu mais usei. Tá? Então, eu vou começar com a categoria Make. De maquiagem, este mês, o que se destacou. Porque eu sou uma pessoa que eu uso sempre as mesmas produtos. Porque eu já falei isso para vocês em vários vídeos de favoritos. Eu não sou de ficar arriscando. A minha pele é sensível. Eu tenho melasma. Então, eu não sou muito de ficar arriscando quando se trata de pele, né? De rosto, principalmente. Porém, com tudo a ver, tem um produtinho que eu comprei já faz um tempo. Eu usava bastante. Depois, eu parei. Não sei porquê. E agora, que veio esse calorzão, sabe? Aqui na minha cidade está muito quente. Eu senti necessidade de começar a usar novamente. Que é o primer. Sim, o primer de maquiagem. Normalmente, a gente usa para preencher os poros mais abertos, dilatados, minimizar. E também para segurar, firmar mais a maquiagem. No calor, é mais necessário ainda. Porque a gente começa a derreter a pele. A maquiagem derrete junto. Suor. Quem tem pele oleosa sabe como é que é. E esse daqui é o meu favorito de todos os tempos. Eu já testei vários primers. Eu tive dificuldade com todos. Porque minha pele é oleosa. Não é uma pele que tem acne. Porém, é oleosa. E tem bastante pólos. Então, para fechar um pouco. Minimizar aquele aspecto de buraquinho no rosto. E também aquela pele oleosa. E o produto saindo muito rapidamente. Eu testei esse daqui. Que é da Ruby Rose. Que é muito bom. É o Skincare Perfect. E eu amo ele. Só que eu parei de usar por um tempo. Porque eu comecei a usar aquela base da Boca Rosa. E ela é bem seca. Então, ela controla um pouco mais a oleosidade. Mas aí, nesse calor. Nenhuma base resiste. Comecei a usar de novo o meu primer. Eu super indico, tá? Fica a dica para vocês. Mas, ele tá escrito aqui que é um produto de definição perfeita. Suaviza as imperfeições. E é um primer, né? Então, é esse daqui. O preço também é bem bom. Inclusive, o meu eu comprei. Eu não sei se eu tirei o preço. Tirei. É em torno de 20, 30 reais. Mas, é muito bom. E vale a pena. E, ó. Pra vocês ver. O meu já tá até sequinho de tanto que eu tô usando. Então, este foi o meu produto de maquiagem favorito neste mês. Para cabelo. Vocês sabem que eu sou fã de carteirinha da Pantene. Então, eu sempre compartilho algum produto da Pantene. Mas, este mês, eu resolvi experimentar uma coisa diferente. E eu compartilhei com vocês, acho que em algum vlog. Que eu comprei esta máscara de hidratação da Salon Line. Eu não sou muito de experimentar muitas coisas de outra marca. Eu realmente vou sempre no que eu acho que tá certo. Que funciona pra mim. Que é a Pantene. Porque, né, gente? Pra quem mexer em time que tá ganhando? Mas, eu gostei muito dessa máscara. E vou indicar pra vocês. Vou dizer pra vocês que ela foi uma das minhas favoritas desse mês. Lógico, ela não é a favorita da vida. Porque eu tenho uma que eu gosto muito. Que compete muito com ela. Mas, eu tô com dificuldade pra achar essa minha favorita. Que é da Pantene. Então, eu resolvi experimentar essa daqui. Ela é matizadora. Então, ela tem uma função diferente das outras que eu uso. Que é da Pantene. As da Pantene, eu uso pra hidratar. Pra dar brilho. Pra maciar o cabelo. Essa daqui, não. Essa daqui eu uso mais pra questão de matizadora. E, ao mesmo tempo, dá aquela pegada macia no cabelo. Mas, o que acontece? É muito difícil você achar um produto que deixa o cabelo macio. E que matiza ao mesmo tempo. E essa daqui, ela faz essa função. É esse produto aqui, ó. Meu Liso. Da Pantene. Fiz amarelados ou alaranjados. Nunca mais. É máscara de hidratação. Matizador. É... George Berry. Eu não sei que tá escrito isso. Porque eu não sou. É Gorey Berry. Sei lá. É... Essa daqui, ó. Olha bem. Pra vocês pegarem a dica que tem cabelo loirinho aí, ó. E pra quem não tem, a Salon Line também é uma marca muito boa. Então, tem vários produtos pra diversos tipos de cabelo. Fica a minha dica. E o preço é muito bom. Quem tem o cabelo loiro com luz sabe que é muito difícil pagar barato em uma máscara matizadora. Essa daqui foi R$14,80. O preço da Salon Line é muito bom, gente. Isso eu tenho que confessar. Ó. Ela é bem consistente. Bem durinha. Já usei bastante, ó. E ela é nesse tonzinho de roxo. Então, é matiza mesmo. Fica a dica pra vocês, tá bom? Agora vamos pra próxima categoria. Categoria pele. Como eu disse no início do vídeo. Venho dizendo todos os favoritos do mês. Eu não sou muito de mesclar, mudar ou experimentar coisas novas. Porque eu tenho medo. A minha pele é uma pele sensível. Mas a pele do corpo... Do braço. As pernas. A gente experimenta. A gente testa. E eu venho usando muito esse protetor solar. Como eu falei, tá muito quente aqui na minha cidade. Um calor. Só por Deus. Você sai ali no bar, na padaria da esquina. Seu braço volta preto. Se você sair sem blusa. E se você sair sem protetor solar. Então, este protetor solar da Nivea. Eu gosto bastante. Porque ele é bem sequinho. Você passa, ele seca na hora. Não fica aquela coisa pegajosa, grudando. Se você suar, ela também não vai ficar grudando, pegajosa. Tem os protetor solar que são bem assim, né? Fala aí, se vocês têm alguma dificuldade com isso. Porque eu tenho. E aí, eu descobri este da Nivea. Minha mãe me deu uma vez um pequenininho pra provar. Eu gostei. E aí, eu passei a comprar este daqui. É muito bom. Ele é um protetor hidrate. Alta proteção UVA. E fator 30. O fator dele não é muito elevado. Mas protege, gente. Eu garanto pra vocês que protege. Eu passo em mim. Rafinha também tem um kit. Eu comprei o kit com o pequenininho. Então, é o kit. Então, veio dois produtos em um. Eu paguei um preço muito bom. E o Rafinha usa também. Então, quando a gente sai no sol assim. Que a gente vai pegar bastante sol. Eu amo, ó. Antigamente, quando eu usava. Eu tinha aquela repartição. Vocês sabem que eu uso muito camiseta. E normalmente, quando a gente usa muito camiseta. Ou muito shorts. E sai no sol. Fica aquela marcação aqui, ó. Você vê como minimizou muito. A minha pele tá quase toda inteira de uma cor só. Porque eu uso muito camiseta. As camisetas vêm até aqui. E normalmente, fica aquela marcação aqui. Então, ó. Vale muito a pena esse produto. Principalmente porque ele é esse aqui. Tá bom? Fica a dica aí. Este é o meu produto de pele favorito desse mês. Próxima categoria. Esmalte. Vocês sabem que agora eu ando fazendo a unha na manicure profissional. Então, eu não ando comprando muitos esmaltes. E mesmo assim, eu tô indo só uma vez por mês. Durante o resto do mês, eu fico assim, ó. Sem nada na unha. Eu sou dessas. Mas, recentemente, eu fui na farmácia. Comprei alguns esmaltes. E eu achei lindíssimo. Este daqui que eu queria compartilhar com vocês. Que é um tom de roxo. Gente, olha que lindo. Olha isso. Roxo, roxo, roxo. E o legal dessa marca é que ela seca muito rapidamente e dura bastante. Não sei se vocês já ouviram falar. É Cora. Cora. Fica a dica de um esmalte de boa qualidade. Preço bom. E de várias cores. Ele tem muitas cores. Um arco-íris de cores. Uma cor mais linda que a outra. Eu nunca tinha achado um esmalte dessa cor assim, ó. Roxo. É um roxo bem bonito. Amei. E tô indicando pra vocês aqui. Já usei umas duas vezes. Eu passo e tiro na outra semana pro pessoal desse. Mas eu lavo muita roupa. Louça. E aí, querendo ou não, por ele durar na minha unha. Eu creio que seja um produto de boa qualidade. Porque minha unha, porém a minha... Pra durar esmalte, tem que ser muito bom mesmo. E é dessa marca Cora. A cor, pra quem quiser saber. Aqui tá escrito que ela, ó. Com nanotecnologia. A cor é... Nossa, não sei. It's Aguir. É ITS Aguir. É um roxinho. Tá vendo como vocês estão vendo? Muito lindo. De cheirinho favorito do mês. Eu vou favoritar pra vocês esse daqui, ó. Que é assim. Comprei essa coluna. Essa água de banho, na verdade. Da Natura, há muito tempo atrás. E aí, logo de cara, eu não me identifiquei com o cheiro. E eu deixei guardado. Depois de um bom tempo, agora, eu vim usar, gente. Olha que loucura. E olha o tanto que eu já usei. Sim, agora eu tô apaixonada. Porque, como eu falei, repito novamente. Tá muito calor na minha cidade. Então, qualquer caminhadinha, você já fica suando. Até de ficar dentro de casa, você já soa. É muito legal ter essas águas de banho. Porque elas têm um preço mais ameno. E você pode usar várias vezes. Tomou banho, passa. Tomou banho, passa. Eu sou assim. E ela é muito cheirosa. E é bem a minha praia, sabe? Tipo, um cheirinho, assim, de fruta. Mais frutal. E o nome é esse daqui, que eu não sei escrever. Eu não sei falar. Eu vou deixar aparecendo aqui. Mas eu leio assim, ó. Rara Pripioca. Se eu estiver errada, alguém me corrija. É o que tá escrito aqui. Rara Pripioca. Vou deixar aparecendo o nome certinho aqui. É da Natura, como eu falei. E é uma água de banho. Então, a caixinha eu já joguei fora. Só tem o vidrinho. Ele é assim, ó. Muito cheiroso. Como eu disse e repito, tem um cheirinho de fruta. É bem frutal. Porque eu gosto de perfumes, colônia, cheirinhos com essa pegada frutal, tá? Então, pra quem gosta, fica a dica também. De acessório favorito do mês, eu não tenho como negar. Que são os brinquinhos que eu venho mostrando pra vocês todos os looks da semana. Que são essas argolinhas aqui que eu comprei. Eu comprei numa loja no shopping, que é banhada a ouro. Eu tinha algumas, que eu até trouxe aqui pra mostrar pra vocês. Que são essas daqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Essas daqui, ó. Essa aqui é um pouquinho maior. É grossinha também. Eu amo argola grossinha. Eu tô bem clássica. Eu tô gostando bastante desses acessórios mais clássicos, como argola. E aí, o que acontece? Essa daqui, eu comprei aqui na minha cidade. Também banhada numa loja. Uma relogiaria, inclusive. Mas, tipo, gente. Eu usei cinco, seis meses. Ela ficou pretinha. Ela não tá super preta, mas ela já não tá com aquela corzinha dourada bonitinha, sabe? E aí, eu também comprei uma menor pra usar junto, que é essa daqui. Eu não sei se vai aparecer aí pra vocês. Lógico, talvez não apareça. Mas, ela está, ó. Ela está extremamente escurecida. E não é questão de limpeza, de nada. Não é o que ela foi gastando. E saindo a corzinha amarela. Ou seja, o ouro. O banho de ouro. Então, eu investi um dinheirinho nelas. Eu lembro que eu paguei, assim, uns 60 reais em cada uma. E eu comprei numa lojaria aqui da minha cidade. E aí, eu descobri essa loja no shopping. Que, infelizmente, eu não sei o nome. Mas, foquemos aqui no item, no produto que eu vim compartilhar com vocês. E aí, eu comprei várias. Eu comprei essas duas, essas três pequenininhas, menorzinha. Comprei essa maiorzinha aqui. E, a princípio, eu tinha comprado há muito tempo esse daqui, que é um piercing. É, na verdade, um brinquinho de argola e eu uso como piercing. Eu coloco um aqui e outro aqui. E essas daqui, eu tinha comprado há muito tempo atrás uma. E eu voltei lá falando que ela tinha ficado meio escurecida. E, assim, tipo, faz uns 5 anos, 5, 6 anos. Eu comprei na época, sei lá, na época da faculdade. E eu falei, olha, eu comprei esse brinco aqui, já faz um bom tempo, já faz uns 5 anos. Mas, ele escureceu. Eu não vim reclamar, porque depois de 5 anos usando um brinco, né? Eu sou aquele tipo de pessoa que eu coloco na orelha e não tiro. Vocês sabem disso, principalmente o piercing. E aí, eu não fui pra reclamar. Eu fui pra comprar outro igual. Aí, eu falei, mas ele durou 5 anos. Então, foi bom. Então, eu queria outro igual. E aí, a moça falou, não. A gente tem garantia vitalícia aqui. Se ele escureceu, a gente tem o dever de dar um banho de ouro no seu brinco. Deixa ele aqui, a gente vai dar um banho e depois você vem buscar. Eu falei, o quê? Eu não sabia disso, gostei. Aí, eu falei, beleza, deixa aí. Aí, ela foi falar pra dona, né? Aí, a dona da loja falou, não. Se ela já escolheu outro, porque eu já ia levando o outro pra substituir aquele enquanto tava lá. Ela falou, não. Se você já escolheu outro, leva o outro. Não precisa pagar. E aí, a gente dá o banho nesse e põe pra venda. Falei, beleza, maravilha. Então, eu troquei um que já tava velhinho pelo outro. O formato era o mesmo, o modelo era o mesmo. Então, pra mim, valeu super a pena. E aí, quando eu vi que tinha todo esse quesito, essa qualidade, essas vantagens de ter esses produtos, eu já comprei um monte. Comprei essa maior, essa daqui do meio, essa menorzinha e mais duas igual a essa menorzinha aqui. Porque aí, quando eu quiser trocar, eu tiro essas duas maiores e coloco essas duas pequenininhas e fica mais clean. E, assim, gente, acho que vale super a pena. Invistam em semi-joias, porque semi-joias você pode colocar na orelha e ficar pra sempre. Assim, tipo, não pra sempre, mas, sabe? Sem ter que ficar se preocupando em trocar toda hora. Eu não tenho paciência com isso. Vocês sabem que eu gosto daqueles itens mais práticos pra usar no dia a dia mesmo. Bem, de produtos e itens que eu não tenho foto pra mostrar pra vocês foram essas. Agora, eu vou compartilhar com vocês as peças de roupas, que eu sei que vocês amam ver os meus favoritos em quesito moda. E aí, eu vou deixando aparecendo fotinhas pra vocês. De que lado que eu vou deixar a fotinha aparecendo? Desse, desse, desse lado. Vamos deixar desse lado? Não, vamos deixar desse, que tá mais forte. Então, eu vou deixando aparecendo a fotinha aqui pra vocês dos itens que eu vou compartilhando com vocês, beleza? Então, eu vou sentar até assim, meio tortinho. Eu vou começar, então, pela calça. Gente, vamos combinar que essa calça eu usei muito, 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 muito. Eu, com certeza, vou ter foto pra mostrar pra vocês. Ela é maravilhosa. Eu sou apaixonada por ela. E quando eu mostrei pra vocês, vocês ficarem enlouquecidas me perguntando, link, pedindo link, pedindo link. Eu passei, tipo, uma semana só mandando link pra um monte de gente lá pelo direct no Instagram. Inclusive, me segue lá no Instagram. Vou deixar aparecendo aqui, ó, arroba andréia queri. Que aí, você, me seguindo no Instagram, você vai pegar as dicas primeiro e também pode pedir dicas por lá, tá? Respondo as mensagens de vocês. Então, muitas de vocês pediram o link. Eu mandei pra várias. Esgotou o site. E agora, eles fizeram a reposição novamente. E o melhor está em saldo. Se eu não me engano, ela está por 100 reais. Eu paguei 169, 159. E ela está por 100. Então, ó, fica a dica, tá? Ó, é essa daqui. Ela é uma Weds Leg. No tom de rosa. Está super na moda. Eu me apaixonei quando eu vi uma moça do Instagram usando. E ela está usando uma da Zara. Eu fui ver a da Zara, tipo, quase 300 reais. E essa daqui, por 150. Aí, lógico, eu garanti a minha. E ela veste muito bem. Ela tem bolsinha aqui na frente. Tem esse bolsinho pra decorar. Tem zíper, botão, costa super alto. Encaixa super bem aqui na frente, sabe? Não... Ela dá uma compreensada, assim, na barriguinha. Fica bem legal. Tem bolsa atrás. Tem esse recorte que eu sempre digo que aumenta o bumbum. Porque aparentemente aumenta mesmo. E é um tonzinho de rosa, tá vendo? E é um rosa de set. Aquele rosa que eu estou apaixonada. Ó, e ela é uma Weds Leg. Ela é reta, 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 fora, fora, tá vendo? A barra dela desce reta. E a barra dela, eu mesma que fiz. Foi muito fácil fazer. Só dei uns pontinhos, ó. Porque ela é um tecido, um jeans mais maleável. Não é aquele jeans muito grosso, tá, gente? Fica aí já o alerta pra quem não gosta. Já fica alerta, mas eu amo. Porque o corpo respira quando é um jeans mais, assim. E não deixa eu desejar. A qualidade é ótima. Vou deixar aparecendo pra vocês aqui também o meu cupom de desconto com o código de consultora, tá? Lá na sua cestinha de compra, no finalzinho, vai ter uma barrinha escrito código de consultor. Você coloca lá meu nome completo, Andréa Kery. E você vai ganhar menos 10% das suas compras na C&A, ok? Fica a dica, usa, me ajuda. E ainda ganha 10% de desconto. Andréa Kery, que eu vou deixar aqui. Também vou deixar na descrição, que aí você copia lá e cola lá no site. E já usa, já ganha 10%. E aproveita e compra essa calça. Que ela é linda, maravilhosa, surpreendica. Uma das minhas favoritas do momento. E tá na promoção, tá? Amei, amei, amei essa calça nesses últimos tempos. Usei bastante, como vocês podem ver. E também vai lá no meu Instagram que tem foto com ela. Bem, próxima categoria, continuamos em roupas. Porém, é a blusa. A parte de cima, vocês sabem, que eu sempre compartilho com vocês. E o que dizer sobre essa blusinha, gente? Eu não tive, assim, tanta oportunidade de estar usando ela. Eu tô muito fissurada em camisas. Mas, gente, essa blusinha é muito linda, ó. Ela tem esse decote quadrado. Tem essa manguinha com elástico. E a manguinha dela é mais compridinha, assim, com elástico na barra. E é bufantezinha. Eu já usei. E usei, inclusive, com uma Wesleg da Renner, que eu amo também. Eu vou deixar a foto aparecendo aqui pra vocês. Ela, eu comprei, infelizmente, numa loja aqui da minha cidade. Então, não manda pra todo o Brasil. Não tem, inclusive, mas era a última. Peguei tamanho de dia, ficou um pouquinho grandinha. Mas, nada que me incomode. E eu amei. Por quê? Porque ela é nesse tom que eu estou apaixonada. Que é o verde lima, que tá super em alta. O verde lima. É pra vocês que parece um pouquinho amarelo. Mas ela é mais verdinha mesmo. Um tom mais frio. Não é um tom mais quente, tá? E eu amei. Porque ela é básica, confortável. E tem esse decote quadrado que eu sou apaixonada. Inclusive, se eu fosse usar ela com essa Wesleg aqui, que eu acabei de mostrar pra vocês, fica lindo, ó. Esse verde com esse rosa. Então, é uma cor que eu tô usando bastante. Tô gostando muito. Tá super em alta. Portanto, eu gostei da blusa. Principalmente pela modelagem que me veste bem, tá? Então, essa foi a minha blusa favorita deste mês. Próxima categoria, sapato. E eu vou favoritar pra vocês este mês esse sapato aqui. Que eu tô, assim, muito apaixonada por ele. Ele é muito lindo. É nesse tom de verde. O verde que, assim... Além do verde lima, esse é o verde que eu tô gostando muito. Tô apaixonada por esse verde. Inclusive, eu quero uma camisa dessa cor. Pra usar, inclusive, com esse sapato. Ele é no tom de verde bandeira. Eu comprei na Zara, no... Não, quando. Black Friday. Eu comprei na Black Friday da Zara. Não foi no saldo. E ele é maravilhoso. Mas ele ainda tem no site. Só que agora ele tá com o preço cheio, se eu não me engano, tá? Mas ele veste muito bem. Ele calça muito bem. Ele tem esse bico quadrado que eu sou apaixonada. E que eu acho bem moderno. Eu lembro muito as gringas, as Kardashian da vida. E ele tem esse salto taça, assim. Que é meia taça. Mas é menorzinho. Tipo, 8cm. É muito confortável. Pra mim, tem que ser disso pra baixo, gente. Eu não aguento mais. Mas é, tipo, muito confortável. Prático. Eu gosto bastante. Sair pra dançar com ele e o marido. E foi tudo de boa. Foi muito bom. E ele tem esse acabamento aqui, fofinho. Que, por sinal, super combina com a minha bolsa, que é da Zara. Então, assim. Não é só porque ele é lindo e maravilhoso. Mas é porque ele combina com a minha bolsa da Zara. E vocês sabem que eu amo fazer combinadinho de sapato com bolsa. Por isso, eu amei esse sapato. Eu achei que, assim, fechou com chave de ouro. Essa é uma das minhas bolsas favoritas. Então, combina muito. Ela já tem faz um tempo. O sapato eu comprei bem depois. Mas quando eu vi que tinha essa opção, eu logo comprei. Gostaria que a Zara tivesse outros sapatos igual a esse das cores das bolsas, né? Por exemplo, aquele rosa. Aquela bolsa rosa. Eu não acho nenhum sapato naquele tom de rosa. Mas vocês sabem que eu amo fazer combinadinho de bolsa e sapato. Então, tá aqui o meu sapato favorito desse mês. Justamente porque ele combina com essa bolsa da Zara. Olha que lindo. Fala isso, né, lindo? Mas, contuto da Via, essa não é a minha bolsa favorita do mês. Já vou mostrar pra vocês a bolsa favorita do mês. Bem, a minha bolsa favorita do mês, gente, é essa daqui. É igual, né? Igual a verde. Gente, porém, ela tem um tonzinho muito mais usável. Muito mais duurno. Sabe? Eu gosto dela. Eu acho que ela combina com qualquer look. Por conta dessa cor que é um nude. Uma cor mais neutra que dá pra cruzar com tudo. Ela vem com essa alça aqui. Isso é cheio de papel aqui dentro. Vocês ignorem. Ela vem com essa alça aqui que é lindíssima. Um charme. Lógico que eu gostaria que ela tivesse uma transversal também. Gostaria. Porque vocês sabem que eu amo bolsas com alça transversal. Mas essa alça é um charme, gente. Qualquer look, ó. Esse aqui que é básico. T-shirt com calça. Qualquer look que você joga essa bolsa, dá um up. Este modelo de bolsa já arrasou. Vocês sabem que eu tenho a verde que eu acabei de mostrar. A lilás e a rosa. E aí eu comprei essa beige. Porque eu achei que ela traria algo a mais pro meu guarda-roupa. E realmente trouxe. Eu tô usando muito. Porque eu tenho muitas roupas coloridas. Como essas que eu acabei de mostrar pra vocês. E aí eu fico meio confusa. Qual cor de bolsa usar com essas roupas? Fica a dica aí pra vocês. Compre uma cor neutra. Que combine com tudo. E de preferência clarinha. Porque o preto junto com cor. Talvez dependendo da cor. Pesa muito. Então por isso eu comprei essa bolsa. E eu estou usando muito. Eu vou deixar a fotinha aparecendo. Pra vocês conferirem alguns looks. Que eu usei com ela. E se vocês quiserem ver mais looks. Vai lá no meu Instagram. Que eu vou deixar na descrição. Você começa a me seguir. Pega as dicas por lá também. Tá bom? Bem, amores. Pra finalizar esse vídeo. Eu vou compartilhar com vocês a minha foto. Barra look favorito do mês. Que eu vou deixar aparecendo aqui. Pra vocês verem, tá? A minha opção de escolha desse mês. Foi a foto que eu mais gostei. O look que eu mais gostei. Eu não escolhi ainda. Nesse momento que eu estou gravando o vídeo. Eu vou escolher na hora que eu estiver editando. Por isso eu não posso dizer muito sobre ela. Mas com certeza deve ser um look que eu amei muito. Então a foto também deve ser. Desse de um lugar bonito. Ou um dia especial. Talvez eu tenha tirado da frente do espelho mesmo. Mas foi um dia especial. Ou algo parecido. Espero que vocês também pensem como eu. E se vocês gostam de ver os meus looks. As minhas fotos. Vai lá no Instagram e seguir. Fala novamente. Vou deixar na descrição. Que aí você clica lá. Vai direto o link pro meu Instagram. E as dicas de fotos de looks como esse. Beleza? Então esse foi o vídeo de favoritos do mês. Me diz aqui se vocês gostaram. Me diz também se vocês gostaram de mudar os ares. De mudar de lugar de gravação. Quero saber também se vocês preferem mostrar as fotos assim do ladinho do que depois que eu falo. Comenta aí o que vocês acharam das alterações no vídeo. Tá bom? Um super beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho